Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu bom dia aí oferecendo essa rosa para vocês, com as abelhinhas polinizando, cheio de abelhinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o assunto não é a rosa. Hoje eu fiz uma limpeza aqui, pessoal, das rosas. Olha como está aqui no chão. Eu botei aqui no cantinho porque aqui eu vou deixando ela secar para adubar. A lastra, as roseiras lastrou tudo, aí eu limpei lá em cima. Mas hoje vamos plantar cebola. Vamos colher e plantar cebola. Está entrando lua minguante. Eu gosto de plantar na lua minguante. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho tido resultado e vou aproveitar e plantar também beterraba. Vamos para o vídeo. Já curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos ajudar aí, pessoal, o canal a crescer. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Esse é o local, pessoal, que eu vou colocar, plantar a cebola. Aqui está junto com o pimentão. Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou arrumar aqui. E aqui é que eu vou colocar elas. Aqui eu nunca plantei nada. Estou sempre fazendo essa rotação. Aqui eu já plantei só pimentão, tomate. Agora é cebola. Aqui ela vai desenvolver bem. Fazendo para vocês verem aí. Deixa eu limpar aqui, que é aqui que eu vou colocar. O tempo hoje está fresquinho, nublado. Dia 28, já é o lua minguante. Tirar essas pedrinhas aqui. E vamos plantar. Na lua minguante é bom. Para cebola, beterraba. Toda raiz que for para dentro da terra é boa. Dá uma fofadinha. A terra está boa de plantar. A raiz não está sendo mexida do pimentão, pessoal. O pimentão vai ficar aí. De boa. Não vou mexer nele. Ó. Espalei bem. Que a raiz, quando vier, não vai ter nenhuma dificuldade. Agora, ó. Empurrando. Só empurrando assim. Quando vier, mais de quatro, seis cabeças. Então, vale a pena vocês... Sempre dar uma apertadinha. Vale a pena vocês cultivarem. Ó. Eu não gosto de colher ela, não é a cabeçona, não. Aqui a gente gosta ela na salada. A cebola na salada. Então, a gente pode... Então, a gente pode... Eu colho ela sempre... Menorzinha. Agora aqui é só deixar assim. Deixar assim que ela... Que ela sair as folhas. Vamos agora para o outro lado. Ó. Plantadinha. Agora nós vamos para o outro lado. Plantar a beterraba. Aqui, pessoal. Eu vou plantar. Eu já fiz um teste. Aí eu... Para me ver se a semente estava prestando, né? Porque tem semente que a gente compra e não nasce. Eu comprei a semente da pimenta Cayenne. Não nasceu. Então, aqui eu já fiz um teste. E estou vendo que formiga, ó. Já está comendo as folhinhas. Tem que vir com cinza. Ó. Mas bem aqui, ó. Como ela está aqui. Não sei se dá. Para vocês verem. Bem aqui, ó. Ó. Correu. Ó. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem aqui, é uma formiga. Ó. Eu tenho que vir com cinza. Colocar para ela não comer. Ela está cortando. Besta. Então, eu vou plantar. Essa daqui eu só fiz um teste. E já nasceu. Deixa eu ver como eu boto aqui. Para vocês verem. Esse espacinho aqui eu vou encher. Porque como elas estão cortando. Olha a semente. Eu vou botar. Juntar os carocinhos. E fica mais fácil. Esses pezinhos que nasceu. Foi só que eu fiz um teste. Para ver o buraquinho de nada. Para ver se ela estava prestando. E agora mesmo. Está na lua boa. Formiga é uma coisa que. Mas a gente tem que ter paciência, né? Não pode botar veneno. Botar veneno não é orgânico. Ó. A gente já vem. Aqui tem a areia misturada. Eu gosto de misturar a areia. Principalmente na hora que eu vou plantar. Porque parece que a. A plantinha não sofre tanto. Na hora de sair. Sai tudinho. Até a alface. Elas estão cortando. Aqui a alface lisa. Que nasceu. O vento está espalhando. Aqui eu vou botar bem aqui. Pronto. Já curta esse vídeo. Vamos se inscrever no canal. Pessoal. Para a gente acompanhar. O desenvolvimento aí. Tá bom? Um pezinho de pimenta aqui. Agora vamos colher a cebola. Ela aqui já está no ponto certo. Que a gente gosta de. Como ela na salada. Bota ela. Joga uma água em cima. Ela fica. Olha aí. Vocês estão vendo como ela está aqui? Aqui está no ponto bom. Não gosto de comer ela muito grandona não. Ó. Essa daqui está no ponto certo. Aqui em casa. A gente gosta de comer ela assim. Mas se vocês quiserem deixar. Para crescer mais. Vai do gosto de vocês. Aqui eu vou arrancar toda ela. Porque ela já está boa. O ponto que a gente gosta. Olha. Olha. A gente plantar uma. Um pedacinho. E cole duas. Três. Eita. Quebrou. Até que essa daqui não está muita cabeça não. Mas é assim mesmo. Não criou cabeça essa aqui. É fininha ainda. Mas quebrou uma bem aqui. Vamos ver. Se tem alguma coisa. Porque quebrou. Eu acho que não tem nada não. Só essa mesmo. Aqui dá para ocupar mais espaço aqui. Porque eu quero botar cheiro verde. Já coloquei as sementinhas já. Já está crescendo. Então é isso aí. Colhi essas. Essas daqui. Aqui é uma cabeça. Compridinha. Bota ela na água quente. Aí a gente come na salada cortadinha. Ó. Essas duas grandinhas aqui. Elas que estavam maiores. Mas eu já estou querendo espaço aqui. Porque eu estou sem alface. Eu estou com pouca alface. E eu quero plantar. E ali vai sair mais. Aí é que a gente come na salada. Aproveita as folhas. Para botar no peixe. E aí é assim. Tá bom? Vamos deixar like aí nesse. Nesse. Nesse vídeo. E se inscrever no canal. Tá? Eu vou mostrar uma novidade para vocês. Que já tem novidade na horta. Ó pessoal. A novidade. Meu milho já está começando a colocar. A colocar espiga. Está vindo aí. Estão tudo já colocando. As pontinhas. Está dando para vocês verem. Bem que é uma pontinha saindo. Aqui. Ali é outra pontinha. Então. Vamos se inscrever no canal. Compartilhar. E vamos ver essa pequena horta aqui em jarro. É caixa d'água. É geladeira. Tudo a gente aproveita. Tá bom? Tenham um bom dia a todos. Fico todos na paz de Deus. Vamos lá.